E aí pessoal, terça-feira dia 23 de janeiro, começando o dia com a lavagem dessa Fatboy que foi fazer trilha, mas antes de lavar nós fizemos já a troca de óleo e filtro de óleo Essa aqui agora só falta lavar, chegou uma lead também para fazer a troca de óleo Essa aqui é uma lead de um cliente meu que sempre traz para fazer manutenção aqui E agora ele acabou de vender para uma amiga dele, já trouxe ela aqui também para me apresentar para a gente continuar fazendo manutençãozinha da moto E me ligou outra pessoa, outra moça, está me mandando uma lead com 6 milímetros também que não quer pegar, que ela já queria trazer, já tinha agendado para lavar e para trocar óleo E agora acabou de me ligar aqui e a moto não quer pegar Então já está mandando a seguradora também trazer a moto para cá Então já vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 leads aqui, contando a minha Porque a minha tem que fazer manutenção também Coincidência ou não? Cheio de lead Então vamos lá, começar aqui, já vai lavar a FET Para o dono dela poder pegar a viagem que está indo para o Nordeste agora com ela E aí pessoal, a FETBOY foi embora, a gente pegou essa broça 150 aqui Está bem sujinha também, mas pelo menos não parece estar melada de óleo Colocaram uma relação nova aqui, já veio lubrificada Pneu zero Mas ela vai ser vendida, está de loja Mas o capricho que o dono da loja tem é isso aí Ele não entrega a moto, não põe a moto para vender enquanto ela não estiver revisada Então aqui já foi trocado relação, pneu Com certeza trocou óleo E mais alguma coisa eu tinha que ter feito Aí só aí depois que ele traz para a gente lavar Então daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou Aí pessoal, a broça está pronta Já estou novinha, inclusive ela já foi vendida Não sabia, já foi vendida, já vai ser entregue para o dono Novo dono Totalmente limpinha aí Novinha E nesse meio tempo Eu não sei se tinha mostrado Chegou mais uma LID Uma PCX A LID e a PCX estão sem bateria Aí já vai dar carga na bateria, já vai lavar as duas motos E também chegou essa Shadow aqui Na verdade seria para lavar amanhã Mas como não veio uma CG Aí já puxamos essa para frente, adiantamos essa E a CG vai vir amanhã Na verdade vai chegar daqui a pouco Vai levar a broça E vai chegar a CG no lugar dela Aí eu vou lavar a CG amanhã cedo E aí o resto do dia é dedicado à midnight Então Então está pauleira essa semana Aqui tem mais duas motos para mexer Montar o motor da LID Que a gente foi buscar as peças agora Tarde Também é uma chuva do caramba Mas já estão aí as peças da parte certificada da LID Agora tem que montar lá também E vamos ver aí como vai dar tempo Tem que montar o orçamento da PCX lá da frente batida Hoje foi movimentado o negócio aqui Ainda bem, não vou nem reclamar não Então vamos trabalhar É pessoal, começou a montagem do motor da LID Acabou de chegar da retífica aqui Cilindro Retificado Com pistão 0,50 O risco aqui foi tão profundo Que teve que pular uma retífica De 0,25 foi para 0,50 Quer dizer, o que seria 0,25 foi para 0,50 Tão profundo estavam os riscos As válvulas já foram sentadas Trocado retentores e as guias aqui Então aqui, retentor velho Retentores velhos e as guias aqui O resto é tudo acessório que vai ser montado aqui no cilindro Então vamos começar a montar aqui Aí, motor todo montado Escapamento montado Radiador Fiação Corpo de borboleta Quase pronto para ligar aqui Agora a gente vai montar a moto em cima de novo aqui do motor Colocar o único pino que segura aqui Que junta tudo E fazer as ligações e ver se a moto pega O que falta ligar na moto agora é só isso aqui Então vamos ver se funciona Bom, começando o dia aqui com essa CG-160 Titã, né? CG-Titã, eu sempre confundo É a mesma coisa, né? 160 Nem sei que ano aqui Acho que é bem novinha essa moto Parece ser bem nova também Pelo estado 2017 Então a gente vai dar uma lavadinha nela Que vai ser vendida também Então vamos dar um tratinho nela aí Vou sair da outra lâmpada aqui Vou dar um tratinho nela Para ela ver se ela vai ser vendida mais rápido, né? Parece a moto bem nova Bem sequinha Nada de vazamentos Aparentemente Não vai ser tão difícil de lavar assim Então vamos começar o dia aí Ontem foi bem corrido Hoje promete ser também A gente está acabando de montar ali Que fizemos o motor Já está aparecendo a moto de novo? O motor já está no lugar Ou melhor A moto já está no lugar Está em cima do motor de novo Essa aqui que a gente continuou guardando peça Já faz quase dois meses A Midnight Hoje a gente vai dar prosseguimento Que é a montagem das rodas E já começar o polimento Essa Shadow foi a última a se lavada ontem E aqui Não dá nem para passar De tão cheio que está aqui Vocês vão ver aqui Duas PCX Duas leads aqui Para ser feita também Então temos duas leads Três Quatro leads Uma já foi embora ontem Duas PCX Uma Midnight Uma Shadow 750 E a CG Então vamos correr Que tem muito serviço Graças a Deus Então vamos lá Não pode nem reclamar Bom, está aí CGzinha pronta Com a aparência de nova de novo Já vai ser colocada a venda Eu acho Quase certeza E está aí Está prontinha Então hoje a gente vai fazer Vai começar a remontagem da Midnight Já poliu os cromos E aí vai já ficar praticamente pronta É... Acho que é isso Então a gente vai dar Uma adiantada Uma corrida nela Ver se a gente entrega Até quinta-feira Amanhã É... E aí Vamos começar A despachar essas aqui também Começar a fazer o serviço Para despachar essas aqui Bom, então Antes de começar a montagem Aqui na Midnight Tinha marcado essa Harley Aqui para a gente Essa Dyna Para a gente fazer o balanceamento Da roda dianteira E verificar Por que o pisca dianteiro Não estava funcionando Era só uma lâmpada queimada Está com o polo Apesar de não aparecer Está com o filamento aqui quebrado Foi só substituir a lâmpada Problema resolvido É... Então agora a gente vai fazer o balanceamento Dessa roda aí Da dianteira É... Está difícil desfazer a garagem aqui Mas isso é bom Está aqui Então a gente vai fazer aqui Vamos retirar esses pesos Que já estão aqui E rebalancear Porque está uns 20, 30 por hora O guidão está vibrando Então vamos fazer a... O balanceamento novamente Da... Da roda aqui E... Já montar na moto É... Deu um pouquinho de diferença Tinha 30 gramas aqui Tinha... E era... Era 25 mais 5 em outro lugar Agora deu 25 gramas Aqui mudou um pouquinho a coisa Mas agora já ficou legal O balanceamento aqui Praticamente roda na mesh Aqui Ou mexe bem um pouquinho E para Só que eu estou falando Não está parando Só para não queimar a língua Bom pessoal É... Puxamos já a... Adiantar um pouco a Lidia aqui Que ela vai ser lavada amanhã Para trocar o óleo Mas ela está sem bateria Então ela veio até de guincho Aqui por sorte A proprietária tem seguro Mandou entregar aqui É... É... Eu medi aqui Ela está com um pouco menos de... Um pouco mais de 11 volts E na hora que se dá A partida cai para 8 Então vamos dar uma carga lenta Aqui para ela carregar legal E torcer que a bateria segure a carga Pelo que eu estou vendo A moto tem alarme E não sei quanto tempo Ela ficou parada aí Mas isso ajuda a descarregar a bateria Fora... Que a bateria aparentemente é original Não sei que ano que é essa moto Mas vamos dizer assim Ela é no máximo 2016 No máximo Então é uma bateria que já tem 2 anos Porque eu costumo dizer Que se passou de 2 anos A bateria está fazendo hora extra Então... Pode ser que... Espero que não Pode ser que tenha que trocar a bateria Eu não lembro onde é que veio o ano da moto aqui Enfim Vamos dar carga aqui E torcer para que não precise trocar a bateria E depois tem mais uma PCX Para a gente dar carga na bateria Que essa ficou uns 40 dias desligada E tem alarme Então ela descarregou a bateria legal Então vamos começar a carregar Aliás... Estou vendo que alguém desmontou a moto E esqueceu de colocar 2 parafusos aqui Então já vamos montar com 2 parafusos a mais aqui Como deveria ser Alguém mexeu e esqueceu de montar Bom... Visto isso a gente vai montar do jeito certo Nós temos esse parafuso aí Então é isso aí Vamos dar carga nela E deixar aí Enquanto eu vou começar a montar A remontar a Midnight Bom... Já fizemos a troca de óleo da LID Já demos a carga na bateria E vamos ver se ela segura até amanhã Como é que fica Vamos fazer a medição de novo Não vou ficar mexendo nisso agora Mas o pouco que eu estou ligando ela Ela está normal Está funcionando normal É... A dona da moto reclamando que ela está fazendo os barulhos Eu dei uma volta com a moto Duas voltas já com a moto Descobri que aqui tinha um barulho feio Bati o plástico aqui Mas eu calcei com borracha em dois pontos aqui Que esse peito de plástico bate no tubo do chassi Ele tem dois pontos Bom dia pessoal Hoje é quarta ou quinta, né? Quarta, quinta-feira Quinta-feira Começando a todo vapor aqui Terminando de lavar a LID Que como vocês viram aí Eu interrompi a gravação repentinamente Porque acabou a bateria Então eu continuei fazendo o serviço dela E só voltei a filmar agora Então Todos os 99% dos barulhos que faziam aí Foram sanados Foi lavado E agora durante a lavagem Nós achamos uma surpresa aqui Cadê? Aqui ó Um prego ele entrou por aqui E vazou pela lateral Então terminando a lavagem aqui Eu vou no borracheiro Ver se há condições de arrumar De fazer um remendo aqui Nessa área do pneu Pra avisar a dona Já avisei que tá com furo Mas eu não sei se é possível reparar De repente Por ser aqui no canto Não consiga fazer um remendo Então vou lá confirmar com o borracheiro Antes de desmontar De fazer qualquer coisa aqui E vou deixar por aí O prego por aí Pelo menos não tá vazando Agora só falta o acabamento na moto E ela já tá quase tirando o pneu Ela já tá pronta O que mais? Já vamos começar a ajeitar aqui a Midnight Pra Essa Midnight aqui Pra refazer o trabalho da roda Começou a A dar um defeito Debaixo do verniz Não sei o que aconteceu aqui Mas qualquer forma A gente vai tá na garantia A gente vai fazer Vai desmontar aqui Jatear de novo Fazer todo o processo de novo Jatear, polir Pintar tudo de novo E invernizar A gente não tem culpa Então vamos refazer E falando de roda de Midnight Já montei a dianteira aqui Ela já tá começando A se recompor novamente Agora falta montar a traseira E na traseira tem um detalhe aqui Eu vou ter que entrar em contato Com a concessionária de novo A Midnight tem um recall Do cubo da roda traseira aqui Então eu tô vendo com a concessionária Se eu vou levar a moto completa lá Ou se eu vou encomendar a peça Aproveitar que ela tá desmontada E eu mesmo fazer a montagem Então eu vou com eles ainda E tem que encomendar a peça Porque eles não vão ter a pronta entrega também Então aqui a traseira eu não vou montar Por causa disso ainda Eu preciso conversar com a concessionária ainda A PCX Já estamos dando uma carga aqui Fui medir aqui Ela tinha 2,14 volts Só Então aí Ficou 40 dias parado Bateria consumindo ali Alarme Funcionando e consumindo bateria Zerou a bateria Agora vamos torcer pra não ter estragado a bateria É Que não tenha que ser substituída Inclusive da Lidia eu não testei ainda Mas acho que ela tá funcionando Acho que ela vai segurar a carga sim Essa Lander aqui é do Pietro Que a gente vai dar uma olhada no sensor híbrido Que tá com problema na marcha lenta Ele já fez a manutenção Fez a limpeza Mas nós estamos acreditando que o sensor híbrido Tá danificado A gente vai tentar dar uma arrumada Senão A solução vai ser substituição E pelo que eu vi no catálogo da Yamaha Só vende o corpo completo O corpo da borboleta Que é completo Com Com o sensor Mas Tem a opção da Magnetron Que a gente tá guardando retorno também De valor De cotação Essa aqui é guardando Peças ainda Essa aqui é guardando Ter tempo pra mexer nela Essa é a minha Aquela Que a gente fez o motor Vai fazer funcionar ainda E aquela tá aguardando fazer Cotação Da batida Pra consertá-la Então vamos correr É que tem muita coisa pra fazer Aí PCX pronto Só aguardando chegar uma bateria nova Porque aquela dela Não tem mais salvação Tá morta Já avisei o dono Ele vai providenciar uma bateria Então é só chegar e instalar E ela já tá pronta Isso aqui a gente vai tirar A roda dianteira Pra mandar fazer o serviço De novo Jatear, pulir E depois pintar E chegou também Uma Road King Hoje Agora é pouco Pra ser lavada Já pegou chuva no caminho Aparentemente Tá tão sujo Mais as faixas Aqui que sempre encardem A gente já vai dar um jeitinho Nela já Tira essa água Essa sujeira de chuva Aqui De água de chuva E daqui a pouco Eu mostro pra vocês Pessoal Lavei a Road King Já vou mostrar pra vocês Só tô esperando Que o compressor desligar Pra mostrar pra vocês Tá barulhento E Falar de um produto Da Motu Que eu comprei Pra testar E falar a verdade Não gostei É o Break Clean Aqui da Motu Assim como Todos os produtos Que eu gosto Da Motu Eu mostro pra vocês Recomendo Tudo Esse aqui Falar a verdade Não gostei Ele até Desengordura Mas ele é muito volátil Ele evapora rapidinho Não dá tempo De você Esse produto Não é daqueles Limpar freio Que você aplica Você aplica Na pinça Ou na pastilha Esfrega Enxágua Esse aqui Ele é que nem o C1 Ele você Limpa Na pressurização Aqui Ele bate o produto E limpa Então Chega a ser um custo-benefício Ruim Porque Um tubo desse aqui Eu acho que não dá pra limpar Duas Deve dar pra limpar umas duas Três pinças No máximo Pra você lavar dessa forma Aqui Então Não gostei Eu achei ele muito volátil Evapora muito rápido Não gostei Eu prefiro Aquele Limpa freio da Kobe Que é uma espuma Que você consegue Tirar bastante A foligem De De pastilha De freio Mas ao contrário Desse aqui Ele não desengordura Então Com outro desengordurante Lá você vai lá Tira Ou até com o C1 Da Motul Mas você vai lá Aperta um pouquinho Ele já tira O que o Limpa freio da Kobe Não tirou E Custa bem melhor Do que esse aqui Dura muito Ele é baratinho E dura pra caramba Dá pra lavar várias pinças Esse aqui Eu não achei legal Tá Então fica a minha opinião Então vamos lá Mostrar a Road King Agora o compressor Desligou Já tá prontinho É só aguardar O dono ver Buscar Já vem no final do dia Hoje Tá aí ó Nas faixas brancas De novo Os cromados Aparecendo Brilho agora De novo Motor pretinho Tá aí ó Zeradinho É uma moto nova Também Acho que ia descer Sei lá Que ano que é 2017 Não sei que ano que é Já o motor 107 É 2017 Moto super nova Tá aí Tá prontinho Só aguardar Vamos ver buscar Aí pessoal Começamos agora A lavagem de uma Deluxe É Pra variar né Vocês podem ver Ela também não tá tão suja Tá igual a Road King Mas o que mais marca Se você bater o olho Nessas motos aqui O que que é Faixa branca do pneu Então lógico Que eu vou lavar A moto inteira Mas se eu viesse aqui Limpar as faixas Brancas aqui Já dava pra enganar Assim 90% Da lavagem da moto Mas é lógico Que eu vou fazer A lavagem inteira Mas o que eu quero Frizar isso Pra que com vocês Que Pera aí Desculpa Que O que mais chama atenção É isso aqui É a mesma coisa Você pegar um carro Vamos supor Que você tá Ah preciso sair hoje E o carro tá imundo Principalmente se o carro For um prato Ou um branco Alguma coisa assim For preto Alguma cor escura Vai lá Passa um pretinho no pneu O carro fica Praticamente limpo Pra quem bateu o olho E fala Nossa o carro tá limpo É o caso dessas motos aqui Com faixa branca Só que no caso Aqui você não vai deixar preto Vai deixar branco Tá Então vamos começar A lavagem delas aqui Delas não Dela E depois vamos Remontar a lead De novo aqui Que eu tava Ela tá fraquinha Troquei o pré-filtro De combustível dela também Só que não deu tempo De dar uma volta Com ela ainda Mas pela experiência Que eu tenho É Que eu já apanhei muito Com essa moto Quando ela começa A ficar muito fraca Ela não é rolete Não é correia É o pré-filtro Mas ainda vou testar Pra eu poder confirmar Pra vocês Se for eu falo que foi Se não for Falo que não foi E vou ter que descobrir O que que é Tá Eu pretendo devolver Essa moto pro dono Ainda amanhã Então vamos lá Prontinha Deluxe tá pronta Já vou avisar o dono Que a moto tá pronta Já pode vir buscar E Zeradinha de novo Faixas brancas Brancas de novo Como devem ser E o resto Pretinho e cromado Certo Então vamos pra próxima E aí pessoal Sabadão Final do dia Já Hoje foi uma correria Só também Aqui não deu pra Pra filmar muita coisa Hoje só entregamos A PCX Que ele trouxe a bateria Que teve que trocar a bateria Ele trouxe O dono da moto Trouxe a bateria Já substituímos Substituímos Foi embora A leadzinha Que fez o motor Tá indo embora Hoje no final do dia Também É Que nós fizemos Aqui mais Nós fizemos Não Vamos fazer Colocar Aplicar a Militec Que o O dono pediu E também já colocamos Um frasquinho De Perfect Clean Também no tanque A pedido dele Também Só falta agora Colocar a Militec Que eu não coloquei ainda O resto ela já Tá pronta pra ir embora Também Essa aqui não deu tempo De começar a mexer ainda Vai mexer essa semana ainda Terça-feira sem falta Desmontando Ou amanhã mesmo Talvez venha só pra desmontar A roda Pra poder jatear Na segunda-feira E essa aqui A gente tá aguardando Só secar o A mesa Que o verniz da mesa superior Pra gente reinstalar Montar o guidão de novo Terminar de Polir os cromos aqui Depois ela vai ser lavada De novo E a malta tá pronta Tá quase no final Praticamente pronta a malta Não vai polir Pintura Nada Então ela tá quase pronta Parece que não tá Mas tá quase pronta E acho que é isso aí Foi a correria Porque a gente ficou Pulindo outras peças também Não atendemos nem muito cliente O primeiro cliente do dia Pisou na bola Não veio Veio me avisar Duas horas depois Que ele não Teve um problema E não pôde vir Mas até aí Já perdeu a vez também Então por enquanto é só E eu acho que Eu vou até finalizar O vídeo de hoje Agradecendo A audiência de vocês Pedindo pra dar um joinha No nosso vídeo Inscrever no canal Pra poder receber Atualizações dos vídeos Apesar de já Esse ano aqui Hoje é dia 27 Eu só publiquei Um vídeo Só esse mês Aqui esse ano Vou tentar editar algum Pra postar Já faz tempo Porque eu não Publico nenhum Entre no nosso site O www.m2motostore.com.br E acho que por enquanto É só Então até terça-feira que vem Já vai ter várias coisas Pra semana que vem também Aliás Semana que vem Não vai ter muita coisa não Só vou terminar Essa moto Começar e tentar Terminar aquela lá Vou terminar De fazer a revisão Da minha lead Que está aqui Porque eu também comecei Não consegui terminar Não tive mais tempo Fazer o orçamento Da PCX Também não deu tempo ainda E como a gente implantou A nota fiscal eletrônica Aqui eu vou ter que Recadastrar todos Os nossos produtos A venda aí No sistema novo Então eu vou Semana que vem Eu vou ficar fechado Não vou atender ninguém Justamente pra gente Poder fazer esse serviço Que é muito burocrático Que é muito chato Perde-se muito tempo Então Vou pedir desculpa pra vocês Eu vou tentar fazer Alguns videozinhos Alguma coisa Pra gente poder postar Mas vai ser pobre de vídeo Tá bom? Então obrigado Até terça-feira Não a próxima Na outra Em fevereiro já Até Obrigado Um abraço Tchau